Olá, mais uma vez, Maricélia Pinturas, trago para vocês toalhas de banho, as rosas com paisagens, essa é uma toalha de banho, que acompanha a toalha de rosto. As orquídeas, pintadas em uma toalha rosa escuro, para vocês observarem a trama do tecido, é uma faixa para bordar, que eu pintei. Até aqui eu gostei do resultado, embora seja uma trama para bordar, eu gostei do resultado. Olha a toalha de rosto, mais simples o desenho, essas são as duas toalhas de banho. Os girassóis, adoro pintar girassóis, nessa toalha creme, né, ficou muito bonito. Faltou assim um pouquinho de naturalidade, mas eu chego lá, eu acabo conseguindo. Estas também foram feitas em uma faixa que era para bordar, e eu pintei. Gostei do resultado, ficou bem legal. Gostei desse efeito, dá um efeito assim, rústico, né, ficou bonito. Espero que vocês concordem. Agora você não precisa bordar mais, pode pintar nas faixas, fica bom. Estas orquídeas também amarelas, né, também é na faixa para bordar. Olha só, fica legal, não fica, gente? Gostei delas. Ficou bem delicado, né, ficou, eu achei assim que esse amarelinho ficou muito bom. São três toalhas, ó, banho, duas de banho e uma de rosto. Olha que delicado que fica. É, e é uma faixa para bordar, tá bem? Bem legal, eu gosto. São as minhas toalhas. Olha só, essas daqui com as rosas vermelhas na toalha. Um rosa antigo, né? Gostei bastante. Foi uma semana, assim, bem produtiva. Consegui terminar, são cinco jogos. Não podia deixar, né, de registrar para vocês. Vocês terem ideias de novas cores, né, novas tonalidades. E assim, cada uma delas, adorei. Tá aí mais um pouquinho do meu trabalho, Maricélia Pinturas. As minhas rosas, as minhas toalhas, todinhas para vocês, tá? Espero que vocês se inspirem, criem, recriem, ou quem sabe, copiem, né? Mas o importante é pintar, é dar mais alegria, dar mais cor aos banheiros, tá? Espero que vocês gostem, tá? Um trabalho de Maricélia Pinturas.